E aí eu Edson Funk, manda o som Ativo o contato da novinha, manda o catuque lá pros cria É tudo por nossa conta, firma, patrocina Oi, traz o Whisky, o Xandom, Red Bull e a Tequila E aquela School Beats que atissa a novinha Camarote ou área VIP, seja baile ou boadinho Nós curte, nós ostenta sem perder a humildade Eu lutei pra conquistar, com fé em Deus consegue Vai, garçom, traz o Xandom que eu quero fazer tim-tim Hoje eu vou descer pro baile de Ornete E lançar meu traje de novo, que é da Ecohead E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele É o vulgo MD, que hoje tá de cheio Hoje eu vou descer pro baile de Ornete E lançar meu traje de novo, que é da Ecohead E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele É o vulgo MD, que hoje tá de cheio Ativa o contato da novinha, manda o catuque lá pros cria É tudo por nossa conta, firma, patrocina Oi, traz o whisky, o Xandom, Red Bull e a Tequila E aquela Skolbeats que a Tissanóvinha Camarote ou área VIP, seja baile ou boadinho Nós curte, nós ostenta sem perder a humildade Eu lutei pra conquistar, com fé em Deus consegue Vai, garçom, traz o Xandom que eu quero fazer tim-tim Hoje eu vou descer pro baile de Ornete E lançar meu traje de novo, que é da Ecohead E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele É o vulgo MD, que hoje tá de cheio Hoje eu vou descer pro baile de Ornete E lançar meu traje de novo, que é da Ecohead E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele É o DJ Nenzão, que hoje tá de cheio E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele E no pescoço o cordão com o meu vulgo nele Tchau, tchau.